Música Ai, como eu amo a vida Olá meus amores, olha tá chegando o grande dia 3 de fevereiro, bloco da preta na avenida Rio Branco Olha, a gente vai começar a se concentrar a partir do meio dia As duas o bloco sai com tudo E as quatro horas o Youtube vai começar a transmitir pro mundo inteiro Bora, é agora, tá na hora, vem namorar, beija, desejo, beija Bloco da preta ao vivo, diretamente no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro Só no canal Youtube Barra Carnaval Espero vocês porque vai ser babado, confusão e gritaria Beijo